Música É o Charme Você sabe Você sabe Música 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 Ninguém vai escutar mais nada Porque é segredo Eu tô usando, escuta mais um pouquinho aí Música 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 Segura aí! Essa é a jam de piano da Laguna, tá ligado? Vou puxar, hein? Brownie delicioso! James Brownie! Nós estamos indo pra festinha agora, eu e Chicão. Vamos encontrar Glauco Jorge. Vou comer essa bananinha antes de curtir e dançar um pouco. Stormzinha hoje, ó. Rooftop do canário. Puta bizu, né? Olha o chá. Rooftop do canário. Rooftop do canário.